Bem, vamos lá ver se eu ainda me lembro como é que se faz as análises técnicas. Pessoal, desculpem-me de ser alguma baboseira. É comandado de bicicleta. É comandado de bicicleta. Vamos lá. Começo sempre aqui pelo... Já sabem, se me quiserem encontrar, já sabem onde é que eu estou. FHumanipod.com Tenho aqui os canaizinhos no YouTube para ser mais fácil para vocês me encontrarem. Enfrentam aqui os três canaisitos. Se clicarem no botão, pronto. O momento da publicidade já está. É pá, hoje temos uma notícia muito fixe. Eu nunca tinha visto isto na vida, mas estou extremamente satisfeito por ver que uma trampa qualquer ultrapassou a trampa do Ethereum. Portanto. Em quê? Em volume? Apecoin. Apecoin. Isto é Apecoin. Não sei, isto deve estar relacionado com os apes de alguma maneira. Não faço ideia. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial com a Apecoin. Hoje penso que vai haver umas ofertas, uns giveaway. É pá, isto é... É uma venda de terrenos no metaverso da Apecoin. Ah, isto quer dizer que se podem comprar terrenos no metaverso. Queres ser jovem agricultor proprietário do latifundiário de terrenos no metaverso? Pois, já estou a perceber. Já estou a perceber o esquema. Sim, sim. Isto tem outro nome em inglês que é scheme. A palavra esquema tem uma tradução interessante. Portanto. Mas pronto. Gostei de ver isto hoje. Estava a olhar para aqui. Estava a olhar para aqui para os números, como eu faço sempre antes de começar a análise. E pronto. Como sempre, em primeiro lugar, temos sempre a mesma coisa. Não é? Isto já começa a ser quase como a Ferrari há uns anos atrás na Fórmula 1. Ganhavam os anos todos. Mas depois achei interessante isto que está aqui. Porque eu nunca ouvi falar nesta trampa, nesta coisa. E ultrapassou a trampa número 2. Que é interessante uma trampa ultrapassar outra. Portanto, achei imensa piada. Mas ultrapassa em quem? Em volume? Isto é volume de transação. Volume de... Sim. De negociação. Volume de negociação em spot. Em spot. Atenção. As últimas 24 horas. Sim, isto é as últimas 24 horas. Está aqui em cima. Portanto, 24 horas. Spot volume. Atenção que é spot. Isto não tem nada a ver com futuros nem com derivativos. É só no spot. Sim, claro. E são as últimas 24 horas de trading. Ok? Portanto, está com um volume de 3.6 bilhões. E a trampa número 3, que está agora em 3, está com 2.6. Portanto, está a saber. Está interessantíssimo isto. Bem. Mas pronto. Como é que estamos? Não sabia. O Bitcoin está nos 38.321. Isto está assim na rua da amargura. Como se tem visto ultimamente. Temos andado para cima e para baixo. Dentro dos mesmos níveis, basicamente, dos 38 aos 42. Temos andado aqui a saltitar entre estes 4 mil dólares. A Bitcoin está neste momento com quase 4.5 bilhões de volume traded nas últimas 24 horas. E lembram-se há uns tempos atrás. Há uns 3 ou 4 meses atrás. O volume andava sempre nos 20, 26. Portanto, estamos mesmo com pouco volume traded. Mas isto tem uma explicação. Ouviu falar. Agora aqui a Diana esteve muito bem. Tiveste uma calinada, Hugo. Tive uma calinada já? Já. A trampa número 2 e número 3 quer dizer que consideras-se a BTC trampa também? Não, não. O que eu disse foi que a trampa número 2 ultrapassou a 3. É isso. Então a trampa número 1. Então a trampa número 1. Eu na trampa número 1. Aliás, trampa número 1 eu não disse que era trampa. Nem sequer falei na número 1. Mas pronto. Mas se disse isso enganei-me claramente. As pessoas sabem. A Diana percebe logo que eu me enganei, obviamente. Mas pronto. Não, mas o que eu queria dizer é que esta trampa que está aqui em número 2 ultrapassou a que está agora em número 3. Que era a que estava em número 2. Mas tens aí a número 5. A número 5 ainda por cima está offline. Está em número 5. Está offline? Isto está no mercado do carácter. Sim, é a Solana. Ah é? Não, é que está em 5 é a Terra Luna. A Solana está em 7. Então é a 7. É os óculos. É os óculos. A 7. A outra é a Luna. Também está offline. Também está offline. Também está. Está. Está tudo vermelho. Está muito vermelho tirando aqui esta número 2. Esta coisa que está com 2% positivo. Mas atenção. A número 1 só está com menos 0.6%. Por isso é que está vermelha. Porque isto é muito pouco. Menos de 1% de variação negativa. Desde ontem. Desde as últimas 24 horas. Porque senão estava verde também. Portanto é muito pouco. Aliás já está em 0.5 agora. Agora está a subir um bocadinho. Mas a Solana que estavas a dizer não é. Está aqui. Aqui é que está a Solana. É a número 7. Está parada. É a número 7. E acho que aquilo estava para aí nos 300 dólares. E agora está em 90. Portanto está mesmo na rua da amargura. Coitado do David Sachs. Que é o grande investidor por trás disto. Que anda a enganar-vos os tatodes. Para ficar mais rico ainda. Coitado dele. Agora a Solana a moedinha dele está só com 90 dólares. Isto já teve quase uns 300. Acho eu. Há uns meses atrás. E portanto. Agora não está a conseguir enganar muita gente o David Sachs. Mas pronto. Ok. Portanto. Isto são os números. Neste momento a Bitcoin está vermelha por uma diferença apenas de 0.5%. Mas sim. Temos tido uma variação muito, muito prolongada já na Bitcoin. Eu vou passar aos gráficos agora. Antes disso queria só mostrar como é que estamos aqui na Mempool. Portanto a Mempool está com um bloco que vai ser construído. E está praticamente a passar para o lado de lá. Tivemos bastantes transações hoje. O que foi engraçado. Porque eu hoje estive a olhar para isto com mais atenção. Isto representa apenas as últimas duas horas e tal. Este gráfico. Mas se vocês tivessem visto este gráfico durante a tarde. Houve um volume enorme de transações hoje. Não sei porquê. Provavelmente pessoal a comprar nesta zona dos 38, 38,5%. Porque tem sido um grande suporte. E há muita gente à espera que ela esteja aqui nos 38 para comprar. Mas neste momento se quiserem transacionar em Layer 1 na Bitcoin. Vão pagar um Satoshi por byte. O que é o valor mais baixo que existe. Portanto. É neste momento. A transação mais barata é a da Bitcoin. Claramente. Neste momento. Passando aos gráficos. Vamos ver o que é que temos aqui. E eu hoje tenho aqui umas coisinhas também para vos mostrar. Além dos gráficos da análise técnica normal. Também faz um bocadinho on-chain. Portanto se eu me esquecer digam-me no fim. Mas vamos passar aqui aos gráficos. E vamos ver como é que está o Total Market Cap. Eu até já pus aqui o meu Uber Elite Fibonacci Retracement Tool. Estamos muito perto de entrar na zona de compra novamente. Agora. E depois eu vou passar a explicar um bocadinho porque é que eu acho que estamos numa altura boa. Ao contrário do que muita gente está a pensar. Eu estou com muito boas perspectivas neste momento. Porque estamos aqui precisamente a chegar ao fim. Eu vou fazer aqui um zoom. Eu acho que hoje vocês estão a ver bem. Não é? Porque há uns tempos atrás quando eu vim cá isto não estava muito bom. Sim, sim, sim. Ok. Portanto temos aqui. Isto é o Total Market Cap. Neste momento estamos numa zona muito grande de suporte que é todo este VPVR que está aqui do lado direito. Vocês veem que houve aqui um grande pico de investimento. Não só isto é. Portanto é Total Market Cap. Portanto não foi só na Bitcoin. Foi em tudo. Houve aqui nesta zona grandes investimentos. E é onde temos estado a fazer range há imenso tempo. Portanto temos aqui o suporte como sempre. Vocês já conhecem os meus indicadores. Temos o suporte a cinzento. Temos a resistência a cinzento em cima. E temos aqui o Trend Channel a verde e a vermelho que é basicamente onde o indicador espera que estejam neste momento as possibilidades maiores de navegação do preço. Ou neste caso do Total Market Cap porque não é preço. Portanto estamos aqui fazendo desde o último pico até ao pico mais abaixo o retracement tool configurado por mim que vocês já conhecem que é a Dumb Zone e as zonas de entrada e de saída. que facilita bastante olhando para o gráfico para quem não percebe nada de Fibonacci e vê-se logo onde é que se deve entrar e sair. Estamos muito perto de passar para baixo. Se continuar a descer o Market Cap estamos muito perto da zona em que é muito interessante investir neste momento que é aqui abaixo da zona verde. Portanto da zona verde para baixo já sabem que é uma boa zona de entrada. da zona vermelha para cima é uma boa zona para take profit ou considerando as diferentes perspectivas de mercado se calhar saída para algumas posições que algumas pessoas possam ter. Neste momento estamos mesmo aqui em Resvesque Campo de Orico portanto se isto passar para baixo da linha verde o que já está muito perto falta para aqui 2 ou 3 pixels em termos de ecrã já estamos na zona de entrada portanto aguentando o suporte é uma muito boa zona de entrada aqui fora da Dumb Zone obviamente que é a zona que se encontra entre o vermelho e o verde aqui mais ou menos ao meio que é sempre aquela zona que nunca se deve fazer nada nunca se deve entrar nem sair nem pensar em fazer nada e deixar andar aquilo que está no momento em que estamos a olhar para o gráfico. Portanto em termos de Total Market Cap andamos aqui a navegar e como sabem a Bitcoin continua a ser responsável por 40 e tal por cento do Total Market Cap portanto este gráfico é sempre muito semelhante ao da Bitcoin. Se bem que agora ultimamente as shitcoins têm estado a cair imenso já se fala aí que as shitcoins andam-se a suicidar e não sei o que imensas piadas no Twitter que eu vi hoje sobre isso mas no entanto pronto o gráfico continua muito parecido ao da Bitcoin e em termos de investimento global sem ser apenas em Bitcoin quem estiver interessado já sabe que se isto passar para baixo dos 1.7 cá está portanto a linha que está mesmo na fronteira do verde com o preto com o fundo do gráfico é 1.7 trilhões tudo e qualquer coisa abaixo de 1.7 trilhões já é uma boa entrada para qualquer tipo de investimento seja em Bitcoin seja no que vocês quiserem. Passando aqui para o portanto isto é a dominância é o gráfico da dominância da Bitcoin neste momento já estamos em 42% portanto largamos aqueles níveis cá em baixo onde andamos há uns tempos atrás dos 37 até aos 39 já estamos um bocadinho mais acima isto significa claramente que as piadas hoje no Twitter tinham alguma razão de existir portanto significa que as shitcoins estão a cair bastante e que a Bitcoin está a recuperar terreno aqui isto para mim não significa nada como eu já disse porque eu não olho muito para este gráfico é só para ter uma noção porque às vezes as pessoas perguntam-me qual é o peso da Bitcoin basicamente no total market cap e neste momento é 42 e meio por cento mas vocês já sabem que para mim não há assim muito não há muita dúvida que a dominância comparativa da Bitcoin seja com o que for é 90 e tal por cento porque há muito poucas moedas que se possam comparar. Passando à Bitcoin então concretamente vamos lá. Eu hoje estive aqui a desenhar já há muito tempo que eu não fazia análise como disse portanto perdoem-me se eu disser alguma baboseira mas já não estou já não estou muito habituado porque desde que fui para El Salvador estive um bocado parado mas o que eu estive a fazer foi estive a atualizar os gráficos que eu tinha deixado há uns tempos atrás e estive a pôr os range boundaries deste mega range que temos estado a fazer basicamente desde que houve a primeira grande subida acima dos 20k em que depois entramos num range que eu considero um range bastante positivo porque temos um third range boundary acima do first range boundary ok portanto isto é logo indicador de que estamos com isto isto é bullish ou seja isto que eu quero dizer portanto ter um third range boundary acima do first que é este aqui o primeiro pico que nós tivemos o primeiro all time high que foi em abril de 21 em abril de 2021 mais ou menos nos 64 mil e qualquer coisa fizemos o first range boundary do primeiro pico viemos cá em baixo se lembram no verão de 2021 andamos nos 29 mil e depois fizemos já esta acumulação super grande aqui de vários meses até voltarmos a subir e fazemos o segundo all time high já muito perto dos 70 capas esse segundo all time high corresponde ao third range boundary deste mega range que temos aqui e agora fizemos um fourth range boundary recentemente em janeiro deste ano portanto temos andado a fazer um range que eu já tinha falado há muito tempo atrás também só que o range na altura eu mostrei num outro gráfico que era este e eu mostrei esse range como horizontal mas neste momento já não é bem horizontal porque eu tenho estado a aperfeiçoar aqui a análise e portanto ele está a subir se vocês repararem o facto do third range boundary estar acima do primeiro faz com que este canal paralelo esteja a subir e não está na horizontal isto foi desenhado basicamente quando fizemos o segundo all time high portanto uni o primeiro com o terceiro fiz uma paralela até ao segundo e antes de haver um fourth range boundary já estava desenhado este canal vocês lembram-se disso ele veio tocar precisamente cá em baixo e voltou a subir e agora temos andado a fazer o mesmo que fizemos em 2021 no verão isto é acumulação se vocês se lembram bem o que eu disse no verão em 2021 e eu tive uma frase que ficou na memória de muita gente que foi assim vendam, vendam, vendam tudo agora que é para eu ir comprar tudo o que vocês venderem porque daqui só podemos ir para cima isto foi o que eu disse no verão 2021 se calhar muita gente que está aqui a ver hoje lembra-se e efetivamente passado este tempo de acumulação fomos para cima, fizemos um segundo all time high eu, na minha perspectiva obviamente que eu não sou nenhum Nostradamus nem estamos aqui para adivinhar o futuro estamos para ver as possibilidades que têm mais peso ou mais probabilidades de acontecer na minha perspectiva isto está a fazer uma acumulação muito parecida ao que fez em 2021 estamos a tocar no mesmo na parte de baixo se vocês virem, vou fazer aqui um zoom para verem melhor se vocês virem, os preços estão a fazer aqui o toque na parte de baixo do trend channel que é este zig-zag verde que vocês estão aqui a ver sabendo que o top do trend channel é este vermelho cá em cima e portanto já fomos lá em cima ao vermelho viemos cá em baixo ao verde e agora só há duas hipóteses a primeira é ir para cima que é a que tem mais probabilidades devido à configuração do gráfico e a segunda, muito mais remota continuar a descer e partir este ranging channel que está aqui com a linha branca se isso acontecer meus amigos temos muito tempo de problemas no mercado especialmente na Bitcoin e visto que a Bitcoin é que manda nisto tudo as outras todas ainda vão sofrer mais nós não podemos passar por baixo deste ranging channel as maiores probabilidades dizem-me que daqui nós vamos para cima portanto olhando para isto olhando para esta configuração esta estrutura que está aqui temos aqui o suporte a cinzento e a resistência cá em cima eu prevejo eu prevejo que as maiores probabilidades isto diz-me a mim que as maiores probabilidades é nós estamos precisamente muito afastados em termos de deviation from the mean que é a linha dos 50% deste canal cinzento estamos muito cá em baixo já tocamos no bottom do trend channel e portanto as probabilidades neste momento é que isto tem que ir para cima ok nós cá em baixo temos uma oposição a isso é que os bears neste momento estão em controle da situação temos aqui os bears a vermelho se vocês repararem os bulls deixaram de estar em controle da situação basicamente em desculpem lá em início de abril primeira e segunda semana de abril os bulls começaram a perder um bocado o controle da situação e neste momento temos os bears que é esta linha vermelha que está aqui em cima estas bolinhas consecutivas a dizer que os bears estão em controle da situação no entanto no entanto o facto de nós não termos conseguido ainda ou os bears não terem conseguido mandar o preço para baixo dos 38 mil ou já foi aos 37 e 700 37 e 800 mas voltou logo a subir com muita força diz-me a mim que neste momento toda esta zona que aqui está logo abaixo do bottom do trend channel verde e acima do contexto de suporte que é esta caixa cinzenta diz-me que há aqui muita gente muita gente à espera só para fazer uma week e voltar a subir imediatamente e comprarem nestes níveis portanto esta estrutura diz-me a mim que as maiores probabilidades neste momento é do preço começar lentamente ou em sideways a fazer acumulação mais algum tempo ou a começar lentamente e gradualmente a subir para irmos fazer novamente uma tentativa de sair deste range channel que são as duas linhas brancas e provavelmente o novo all time high não se sabe quando e se ninguém sabe nem eu gostava muito de saber mas eu apontaria para uma possibilidade mais para o fim do verão entre o final do verão e o final deste ano ok? se a coisa correr mal e acontecer o que a probabilidade mais pequena diz que pode acontecer que é partirmos todos os suportes e sairmos fora deste range channel preparem-se porque vamos ter um bear market muito mais longo do que aquilo que estávamos à espera mas como eu volto a dizer neste momento as probabilidades para mim as maiores probabilidades para mim é que isto aguente neste grande suporte que está aqui que vai dos 30 e 34 até aos 38 está aqui um grande suporte neste momento e a probabilidade é que isto aguente ok? agora o que é que se passa nos outros só para termos uma ideia o DXY está completamente maluco estamos num top semanal no DXY o primeiro MRI top desde há bastante tempo desde novembro de 2021 temos um MRI top já chegou lá em cima e já começou a cair mas o dólar está efetivamente muito em grande parte pela desvalorização das outras moedas que fazem parte deste index o dólar está com grande força apesar da super inflação que a moeda tem neste momento e portanto isto é um pouco incompreensível como é que as pessoas ainda não perceberam realmente o que é que está a acontecer e não começaram a abandonar ou não começaram a fazer mais troca por Bitcoin para se protegerem do que poderá acontecer mas estamos efetivamente num extremo muito grande no dólar neste momento estamos acima do RSI bastante acima do RSI neste momento já estamos quase com 80% no RSI temos um MRI top no semanal que já foi lá em cima e já voltou a cair e é muito provável que daqui o dólar vá fazer uma correção novamente mas eu já não digo nada sobre o dólar porque o dólar tem tido um comportamento tão inconsistente ou tão difícil de entender que apesar da inflação que estamos real que existe e que toda a gente sabe continua a valorizar relativamente a outras moedas e a única explicação para isso é as outras moedas continuarem a imprimir ainda mais dinheiro do que o dólar ou do que o FED neste caso portanto não entende-se também a estimulação da procura ao dólar é exato criada por estes por estes fatos recentes sim esta história da guerra na Ucrânia também tem contribuído obviamente para estabilizar todo o mercado e portanto o petróleo a questão do petróleo sim o petróleo também subiu bastante mas mas a questão é que é muito incompreensível como é que apesar da inflação que tem-se vivido no mundo inteiro as pessoas ainda continuam a acreditar as pessoas não exato exato continuam a acreditar que manter o dinheiro em dólares que ainda é viável quando toda a gente já percebeu pelo menos nós já percebemos que isso não é viável e e muito mais gente já deve ter percebido isso mas pronto continua a acontecer isto há aqui grande manipulação por trás está a saber no gráfico diz desculpa para já tem-lhe saído bem a jogada não é? está a saber no gráfico exato exato não mas atenção este gráfico isto é um gráfico comparativo entre o dólar e outras 5 ou 6 moedas do index são o ien o yuan o euro a libra inglesa e mais 2 ou 3 agora não me lembro todas o que significa que para o dólar estar a subir significa que duas coisas ou os outros estão a imprimir ainda mais do que o Fed ou seja o Banco Central Europeu o Banco de Inglaterra o Banco do Japão da China não sei o quê estão a imprimir ainda mais moeda do que o Fed ou a confiança das pessoas a confiança das pessoas neste momento nessas outras moedas está a perder confiança relativamente ou ganho da confiança no dólar relativamente a essas moedas desses países eu acho que é mais isso eu acho que é mais isso e obviamente que estas jogadas da guerra obviamente toda a gente sabe que é que isto começou não vou estar agora aqui a divagar mas obviamente que isto tem tudo a ver com os mercados também e foi em grande parte impulsionado pelo governo dos Estados Unidos também para ajudar o dólar obviamente toda a gente sabe que em caso de guerra a moeda do refúgio vai sempre ser o dólar mesmo para os países que estão a ser afetados e portanto isso tem ajudado bastante também mas pronto isto é de todas as maneiras é incompreensível vocês lembram-se as últimas vezes que eu cá vim andávamos para aqui neste MRI top e nestas velas a cair e eu a dizer que se este suporte não aguentasse poderíamos vir novamente cá em baixo aos 90 do DXY e ele daqui foi para cima e nunca mais parou de subir portanto é muito incompreensível às vezes os gráficos não dizem tudo o que está por trás mas neste caso pronto neste caso é o que está a acontecer mas é assim está de tal forma estendido que vocês conseguem ver aqui no RSI não sei se conseguem ver bem ou não eu vou aumentar um bocadinho o RSI está de tal forma estendido aqui estamos nos 80% do RSI e estamos no MRI top semanal que é super poderoso portanto o semanal já tem muita influência no mercado e mesmo assim o dólar teima é não voltar para baixo portanto temos que ver como é que vai ser a próxima semana mas neste momento ainda só caiu este bocadinho desde os 104 até os 103.2 portanto vamos ver o que é que vai acontecer é um bocadinho para mim chateia-me que isto esteja a acontecer com o dólar porque obviamente tem impacto na bitcoin isto também pode estar a prejudicar indiretamente um bocadinho o valor da bitcoin manter-se sempre nos 38.40 42 no máximo depois voltar para baixo mas pronto é isto a acontecer e contra isso batatas não se pode fazer nada no mercado do ouro temos notícias do Frank de Justra não sei se sabem quem é mas se não se lembram eu vou dizer que foi o gajo que fez o debate com o Michael Seller há uns tempos atrás com a Daniela Cambone portanto quem viu esse debate que foi histórico sabe quem é o Frank de Justra é um gajo que é estilo uma versão mais soft do agora esqueci o nome dele do outro do ouro também nós estamos sempre a gozar com ele é o Peter Schiff exatamente é um Peter Schiff mais soft é um gajo um bocadinho mais não é tão agressivo nas suas frases contra a bitcoin é um bocadinho mais racional e mais soft em termos gerais e fez o debate com o Michael Seller se vocês se lembram com a Daniela Cambone como moderadora e ele diz que o preço do ouro está a ser manipulado eu vi há uns dias atrás um tweet que ele mandou com algumas provas que ele apresentou nos gráficos a dizer que tinha havido manipulação clara do ouro porque não permitem que o ouro passe acima dos 2 mil dólares por onça eu comecei a acreditar e ele dizia no tweet preparem-se porque vem aí uma grande recessão porque esta manipulação do ouro é precisamente o que costuma acontecer antes de vir um grande reset ou seja já ele também está a falar no grande reset e eu acredito que está cada vez mais perto e esta manipulação do ouro que tinha tudo para ir para cima tal como a Bitcoin não está a acontecer e houve uma manipulação clara porque eu entendo a linguagem dele ele tem 45 anos de trading portanto não é parvo nenhum sabe o que está a dizer e eu vi os gráficos que ele mostrou com as provas que ele diz que eram provas e eu acredito naquilo que ele diz portanto houve aqui grande manipulação do ouro deste pico dos 2 mil até aos mil 890 onde estamos agora portanto está a haver aqui grandes jogadas por trás dos bastidores obviamente relativamente ao ouro e ao dólar e tudo isto está a influenciar os outros mercados o S&P já que estamos a falar nos outros mercados está novamente em queda livre já passou para baixo da linha de suporte o MRI que são estes pontinhos verdes que aqui estão no gráfico isto é muito mau portanto significa que neste momento o único suporte que o S&P tem anda à volta dos 4 mil dólares quando já esteve nos 4 mil e 800 portanto é quase 25% de queda desde quase 25 anda à volta dos 20 talvez já caiu 20% desde o pico máximo do S&P portanto tudo tudo está com uma configuração extremamente má mas as boas notícias talvez venham daqui a pouco quando eu já mostrar um bocadinho as outras coisas que ia falar portanto não vou mostrar este gráfico isto era o gráfico que eu normalmente usava para fazer os desenhos e não sei o que em tempo real mas não vale a pena vou só voltar aqui e dizer que as perspectivas estão boas porque vejam aqui vou fazer o mesmo que fiz no Total Market Cap portanto vou traçar aquele Fibonacci Retracement que eu costumo fazer e como vocês veem já estivemos abaixo do verde se vocês virem temos aqui como o Nelson gosta muito que eu diga isto eu vou dizer tivemos aqui a cabecinha de fora como podem ver aqui eu não consigo lá pôr a mãozinha porque isto quando está aqui em cima dos desenhos ah já está está aqui mesmo ao lado da mão ao lado do dedo está aqui portanto estivemos abaixo do verde no Fibonacci Retracement foi um bom momento de entrada posso-vos já dizer quem comprou aqui mais ou menos nos 37 e 700 que foi o mínimo dos últimos dias fez uma boa entrada na Bitcoin porque estava abaixo do verde e portanto as probabilidades quando está abaixo do verde aumentam exponencialmente para que o preço faça um reversal e inverta a tendência neste caso inverter a tendência seria ir para cima está difícil está difícil de sair dos 38 40 42 mas eu acredito que isso vai acontecer e eu tenho andado a ver para sustentar o que eu estou a dizer nos gráficos além da estrutura que já vos mencionei como é óbvio toda esta estrutura e vocês conhecem a estratégia para quem já acompanha que basicamente a linha dos 50% do contexto é uma linha de gravidade estilo buraco negro e portanto à medida desculpem ao contrário é a linha de gravidade zero e à medida que o preço se afasta dos 50% para baixo ou dos 50% para cima a gravidade começa a aumentar exponencialmente a puxá-lo novamente para o meio portanto a estratégia que eu sigo basicamente é quanto mais distante estamos dos 50% perto do contexto de suporte ou do contexto de resistência melhores são as entradas e saídas do mercado é assim que eu funciono e jogo as probabilidades obviamente quem joga póker também percebe o que eu estou a dizer joga essas probabilidades não é as cartas que temos na mão portanto basicamente toda esta estrutura do mercado diz-me que nós temos que subir as probabilidades tudo indicam que sim agora passando um bocadinho para outra portanto vou passar um bocadinho para o on-chain que eu sei que o pessoal também gosta de on-chain e eu para suportar aquilo que estou a dizer vou passar para o on-chain mas antes disso isto é on-chain mas eu queria vos mostrar este gráfico este gráfico é muito importante eu vi este gráfico ontem e isto é super importante o que está aqui esta linha preta é o preço da bitcoin ok a linha laranja é o balanço de bitcoins nas exchanges vocês reparem vocês reparem que tivemos o pico máximo o pico máximo de portanto bitcoins em exchange de? desculpa? ashrate pensei que fosse dizer ashrate não, não isto não é ashrate atingiu o pico máximo isto não é ashrate a linha laranja é o número de bitcoins que estão nos exchanges é o circuito em que se uplém em exchanges exato é o balanço portanto é o que existe em balanço nas exchanges é a linha amarela e tivemos aqui um pico que passou acima dos 3.1 milhões de moedas nas exchanges ok desde abril de 2020 foi mais ou menos a altura foi um bocadinho antes de abril de 2020 porque está aqui um bocadinho antes deste isto é o meio abril de 2020 desde abril de 2020 até agora as moedas nas exchanges têm vido cada vez mais a diminuir ao ponto de eu já ter visto alguns analistas dizer que algumas exchanges já não têm moedas já estão a pedir a outras exchanges para vender moedas para terem moedas bitcoins para vender portanto para fazer trading nessas exchanges uma delas tem sido a Binance curiosamente a Binance tem andado a receber moedas da Coinbase isso eu tenho visto na análise on-chain portanto tenho visto as transações que têm passado e isso também tem sido visto para quem tem o whale alert no Twitter também podem ver isso que tem havido nos últimos dias uma enorme transação de moedas da Coinbase para a Binance o que demonstra claramente que a Binance também está com dificuldades já não tem muitas bitcoins para vender ou para terem trade nos mercados e portanto isto é um bom indicador do que é conhecido como a coisa mais básica dos mercados que é a escassez faz aumentar o preço eu tenho visto muitos analistas a dizer assim preparem-se preparem-se porque isto que está aqui já não se via desde há muitos anos ok este nível isto passou para aí dos 3.15 milhões de moedas para 2.4 2.45 mais ou menos que é o nível onde elas estão agora portanto é uma redução muito grande são para aí eu penso agora não me recordo exatamente o número acho que está no outro a seguir que eu vou mostrar que é este aqui não para acaso não está aqui a porcentagem também mas pronto isto é uma análise também feita por outro analista que diz que precisamente em agosto de 2021 também tivemos aqui o pico máximo antes do início da queda e estamos neste momento com um déficit de moedas nas exchanges enorme estamos em 2.42 2.45 milhões de moedas estamos a falar moedas bitcoin ou seja coins não é estamos a falar deste novo concordo deste comentário aqui do Luís Luís não sei se viram não vi pode expor que é o próximo Alvin vai ser poderoso exatamente vai ser um momento de inflexão exatamente e faltam 2 anos para o Alvin atenção pessoal atenção que faltam 2 anos para o Alvin vai ser em maio 2024 isto é muito importante é muito importante porque o rácio o rácio de moedas disponíveis para o que existia e o que existe agora parece não estar a ter efeitos ainda mas muito brevemente vai ter porque é impossível não haver moedas e o pessoal continuar a comprar e o retail está a comprar imensa bitcoin neste momento é por isso não há moedas nas exchanges ok portanto isto suporta a ideia que eu tenho de que muito brevemente ou vamos ter mais algum tempo de acumulação ou muito gradualmente e lentamente vamos começar a subir isto não tem outra hipótese isto que vocês estão a ver à vossa frente não tem outra hipótese não há moedas e as pessoas querem continuar a comprar nem que seja 0.1 ou 0.01 ou seja o que for as pessoas estão a comprar bitcoin o retail está a comprar bitcoin e é por isso que a Binance anda a pedir moedas à Coinbase e porque já não as tem ok portanto isto é sistémico quando cair uma caia também exatamente aí no sentido de não ter exato e o problema não é esse o problema é que os miners os miners não estão a vender bitcoin eles não estão a pôr bitcoin em circulação ok eles estão a acumular a bitcoin porque sabem que isto ainda vai muito lá para cima dos 100 mil muito em breve e estamos a dois anos do próximo halving portanto eu acredito que estes dois desenhos que eu acabei de mostrar isto foi tirado da Glassnode obviamente o primeiro até acho que dizia se não me engano o primeiro tinha aqui Glassnode exatamente Glassnode cá em baixo a Glassnode é um como muita gente sabe é dos sites é das plataformas de análise onde cheio mais com mais credibilidade e tem gás muito bons a fazer estes gráficos lá isto que está aqui é real isto não é tanga ok o pico máximo foi 3.15 milhões de moedas e estamos neste momento abaixo dos 2 milhões e meio portanto esta escassez esta escassez vai provocar obviamente uma subida no preço quando epá não me perguntem porque eu não sou adivinho novamente eu não sei ok mas isto só tem um caminho esta falta de moedas nas exigentes só tem um caminho é a subida dos preços porque senão as exigentes têm que fechar porque já não têm balancete para vender mais portanto isto é muito importante e depois olhando para onde cheio então diretamente e era o que eu ia mostrar agora a seguir reparem no stock do Flow Model tudo está abaixo daquilo onde devia estar ok o stock do Flow Model funciona de uma forma muito parecida à minha estratégia de trading como eu disse há bocado que é a linha dos 50% do contexto em que quanto mais nos afastamos desses 50% maiores são as probabilidades de inversão da tendência aqui funciona exatamente da mesma maneira temos esta linha preta que basicamente é o centro da gravidade e quanto mais longe da linha preta estamos maiores probabilidades temos de voltar a ela tanto de um lado verde como do lado vermelho reparem há quanto tempo é que nós estamos abaixo da linha estamos abaixo da linha desde de maio de 2021 há um ano há um ano que nós estamos abaixo desta linha ok portanto isto indica-me que nós temos que corrigir para a linha preta e terminar com o deviation from the mean portanto fazer uma redução desse desvio da média que é a linha preta cá em baixo e a linha vermelha aqui que representa os ciclos da Bitcoin se eu passar para outro gráfico a seguir reparem onde nós estamos no logarithmic growth curve da Bitcoin estamos cá em baixo ok todos os gráficos que eu faço análise on the chain estão-me a mostrar reparem onde nós estamos estamos muito perto estamos muito perto da linha amarela cá em baixo portanto estamos novamente e reparem que o valor nunca saiu tirando esta aberração ou esta anomalia que foi a cena da pandemia portanto em março de 2021 ou 20 ou o que é que foi 20 março de 2020 foi a única altura em que o preço da Bitcoin saiu fora da logarithmic growth curve e portanto nós não temos muito mais sítio para ir para baixo ok se tivemos no mercado normal atenção porque não é não é como foi na pandemia em que tivemos aqui uma exceção à regra e saímos fora porque realmente ninguém estava à espera e toda a gente ficou assustada ao início porque ninguém sabia o que era aquilo portanto neste momento não temos mais espaço para ir para baixo temos só ali uns pontinhos para ir para baixo estamos muito perto do bottom absoluto da logarithmic growth curve desde sempre desde o início da Bitcoin nunca saímos desta linha agora mostro outro on-chain a seguir o R-Hoddle Ratio que também já conhecem eu já falei nele aqui que diz em termos curtos eu não vou estar a explicar mas vocês podem ler isto se forem ao site aqui a explicação como é que o indicador funciona mas em termos curtos isto funciona da seguinte maneira quando está no verde é para comprar quando está no vermelho é para vender reparem para onde é que ele está a ir estamos muito perto do verde já ok tentamos uma subida aqui depois do primeiro all-time high fizemos uma segunda no segundo all-time high e depois não resistiu obviamente e quando tem tentado a descer e a acumular o R-Hoddle Ratio tem vindo cá para baixo já estamos muito mais perto do verde do que do vermelho o que significa que já temos pouco espaço para descer mais também agora eu passo ao seguinte Advanced NVT Signal o Advanced NVT Signal vocês sabem que o NVT Signal foi criado pelo Willy Woo e este aqui é uma versão que ainda foi portanto o NVT Signal depois dele desatualizou-se ele nunca mais trabalhou naquilo e houve um gajo que pegou nisto e fez o Advanced NVT Signal que também está aqui a explicação de como é que funciona agora não vou entrar nesses pormenores todos mas que diz o seguinte isto basicamente funciona como as bandas do... agora esqueci o nome daquilo tem um nome também específico mas pronto funciona como as bandas não são as Bollinger é exatamente é exatamente Bollinger Band era... estava-me a faltar a palavra Bollinger como já há muito tempo não faço análise já me esqueci de tudo obrigado a Santoshi mas pronto olhando para isto funciona mais ou menos da mesma maneira e se vocês virem aqui portanto oversold green zone olhem para o gráfico estamos muito abaixo da green zone a green zone começa no tracejado a verde aqui portanto o tracejado verde e a linha final que é o verde a cheio reparem onde nós estamos estamos completamente em baixo já na Bollinger Band aqui não é Bollinger Band mas pronto na banda do NVT Signal estamos muito perto do bottom portanto mais um on-chain analysis que está-nos a dizer que não há muito mais espaço para ir para baixo e por fim temos o reserve risk que também é uma que eu gosto de ver que também não vão entrar em pormenores mas diz aqui no final da explicação como é que funciona reparem onde é que nós estamos o vermelho e o verde onde é que nós estamos neste momento estamos dentro do verde já ok portanto todo o on-chain analysis está a dizer que nós estamos nos níveis mínimos níveis mínimos absolutos de onde é que a Bitcoin pode descer e tudo isto todos estes gráficos que eu acabei de mostrar ajudam a suportar a ideia de que voltando novamente aqui aos gráficos os gráficos dizem a mesma coisa estamos praticamente no bottom do ranging channel estamos no bottom absoluto trending channel e estamos muito perto do contexto do suporte temos aqui um VPVR enorme nesta zona que é o suporte que foi feito com compras anteriores e se vocês repararem temos imensas imensas resistências e suportes nesta linha onde nós estamos novamente e esqueci-me de dizer uma coisa estamos nos 60 estamos nos 73% de Fibonacci que é esta linha branca atrassejada precisamente em cima dela neste momento que é o fim do Fibonacci e como eu mostrei há bocado também naquele retracement verde e vermelho que eu costumo fazer estamos mesmo no fim da zona verde ok meus amigos isto indica-me de todas as maneiras efeitivas ao contrário do que muita gente anda a pergoar indica-me que estamos a fazer uma coisa muito parecida ao que fizemos no verão 2021 neste momento estamos a fazer um sideways enorme desde basicamente janeiro deste ano início deste ano 2022 estamos aqui a fazer uma zona de acumulação enorme mas nós não temos muito mais para ir para baixo portanto eu volto a dizer em suma a minha análise de hoje é a maior probabilidade grande probabilidade do que pode acontecer nos próximos tempos não digo que vai começar amanhã nos próximos tempos é o preço começar gradualmente e lentamente a subir ok tudo demonstra isso onde Chain Analysis a minha análise técnica nos gráficos e a escassez de moedas nas exchanges muito importante a escassez de moedas nas exchanges é muito importante é isto basicamente o que eu tenho visto portanto depois de ter voltado às análises agora mais nos últimos dias foi isto que eu consegui ver hoje estive praticamente a tarde toda porque já sabia que vinha aqui o ar de fora estive praticamente a ver tudo o que havia para ver é o que eu acho é esta a minha opinião aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Legenda por Sônia Ruberti